Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Christian. Eu sou professor de educação física, especializado em saúde e qualidade de vida nas empresas. A gente desenvolve um trabalho muito bacana em várias empresas aqui da região, não só com ginástica, com palestras, com meditação. O nosso principal objetivo é trabalhar saúde e qualidade de vida para todas as pessoas. E é uma honra e um orgulho muito grande poder participar desse mutirão de saúde emocional do projeto Felicidade Existe, principalmente por saber que existem profissionais dedicados que amam a profissão e que estão dispostos a ajudar o próximo. Contem comigo nessa linda missão. Espero poder ajudar e colaborar com todos. Forte abraço!